Meu Deus, eu creio em Vós, espero em Vós, amo-Vos sobre todas as coisas. Vivamos com fé, para que sejamos revigorados à luz do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Carregue em minha carga, ou meu jugo. Jugo é um pau que se coloca nos ombros de carregadores para transportar volumes pesados. Jesus usa essa imagem para falar da opressão que pesa sobre a população. Pode referir-se a leis e também ao domínio estrangeiro. Esse peso insuportável vem dos chefes, dos altos impostos, da opressão dos estrangeiros, dos que humilham os pobres, os oprimidos e os desamparados da sociedade. A esse grande número de pessoas acabrunhadas e tristes, Jesus oferece acolhimento, apoio, solidariedade. Seu jugo são suas exigências, que consistem principalmente em partilhar o que temos, em viver para os outros por amor a Deus e alimentar os mesmos sentimentos dele, que é manso e humilde de coração. Oremos Senhor Jesus, obrigado pelo teu convite. Vinde a mim. Queremos corresponder-lhe. Queremos ir ao teu encontro para estar contigo. Fluir da tua presença e da tua amizade. Aprender de ti. Ensina-nos a conhecer o Pai. A tomar consciência da nossa condição de filho. A reconhecer os outros como irmãos. Ensina-nos a irmos ao teu encontro. A abrir-te o nosso coração e a contar as nossas preocupações e culpas. Que em ti possamos encontrar repouso e paz. Que em ti encontraremos coragem e força para levar, dia após dia, o teu jugo suave e a tua carga leve. Amém. Meu Deus, eu creio em vós. Espero em vós. Amo-vos sobre todas as coisas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho. Dê o joinha em nossos vídeos. E compartilhem a palavra de Deus.